Fala galera, tá começando mais um podcast de 4 Patas, eu sou Julinho Casares, apresentador e criador de raças e aqui no 4 Patas você vai tirar todas suas dúvidas sobre os pets. E o nosso tema de hoje é criadores de raça, até pra você tirar suas curiosidades, suas dúvidas, nós temos aqui uma super convidada que é apresentadora, colega do Hoje em Dia também e criadora de raça e cria uma raça fantástica, muito bonita. Então seja muito bem-vinda, Ana Hickman, obrigado por ter aceito convite. Obrigada, Julinho, obrigado, prazer muito grande, principalmente poder falar de uma coisa que eu gosto tanto, que é cães, a raça que nós criamos, Rodésia Ridgeback, mas não só como criadora mesmo, mas como amante dos nossos peludos. Não, todo mundo sabe que você é apaixonada e tem vários, a família é bem grande, igual a minha lá, todo mundo me pergunta, eu falo, não, a Ana também tem bastante em casa. E como começou? Sei que você sempre teve bichos desde pequenininha, mas como começou esse amor tão grande pelos animais? Eu sou menina do interior, sou menina da roça, cresci no meio dos bichos, sempre tive pets em casa. Lógico que no Rio Grande do Sul era uma cultura um pouco diferente do que a gente tem hoje. Hoje o pet, ele realmente, ele faz parte da família, ele tem um tratamento. Muitos falam que a gente acaba humanizando os pets. Sim, eu humanizo os meus, sinto muito, joguem pedra quem acha isso errado, mas eu faço, porque são os meus maiores companheiros, estão do meu lado quando eu mais preciso, me dão carinho, me dão amor e eu escolhi tê-los ali e eles me escolheram também. Então, lá atrás a gente não tinha essa convivência dentro de casa, mas sempre estava cercada por cachorro, coelho, galinha, patinho, tudo, eu tive bodezinha, 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 sim, tudo que você imaginar, a gente conseguia ficar perto. Cavalos por causa dos meus avós, enfim, sempre cresci perto. E aí, quando vim para São Paulo, viajando, morando fora do Brasil, tive essa dificuldade, distância. E a minha primeira cachorrinha, que eu e o Ali nós acabamos adquirindo, foi em Nova Iorque, era uma Schnauzer, se chamava Nick Taylor, que é o nome de uma modelo que eu sempre fui muito fã, que viajou comigo o mundo inteiro. Olha que legal. Eu falo que foi a minha melhor amiga da vida. E era uma Schnauzer, Schnauzer pequena. Uma Schnauzer, uma mini, uma mini Schnauzer, toda cinzinha, muito rabugentinha, mas assim, tanto que a Nick foi conhecida aqui na Record porque ela começou hoje em dia comigo, ela vinha para o estúdio, era a minha parcerona. Chegou a ponto da Nick ter tanta liberdade aqui dentro, que um dia a porta do camarim ficou aberta e ela viu o meu camarim do outro, da emissora, ela sumiu do meu camarim e quando eu fui ver, ela já tinha vindo sozinha para cá. Ela sabe o caminho, já sabia o caminho. Olha que legal. Tinha um contra-régora, o João, que assim, era a paixão da vida dela. Ela viu o João, ela via a felicidade. Mas ele também fazia todas as vontades, ele é muito carinhoso. Que legal. Então foi assim que começou tudo, né? Já nasceu no meio dos bichos ali. Eu também, quando cheguei, eu sempre falo, quando chego da maternidade em casa, já tinha cachorro para todo lado e esse amor só vai crescendo, né? E você falou dos seus rodésions, né? Para falar para o pessoal de casa, o rodésion tem um nome brasileiro que é o leão da rodésia, né? Então, quando você dá uma pesquisada na internet, você coloca o leão da rodésia e aí você vê um cão com a pelagem escura, na cartela do marrom, uma marrom telha. Ele é uma raça africana, originalmente uma raça de caça. Isso foi aprendendo depois, no decorrer do tempo, quando nós adquirimos o nosso primeiro. Todo mundo conhece como o leão da rodésia, rodésia e ridgeback. E é por conta da característica física dele e também da origem. E é muito interessante falar isso, né? Porque o rodésia e ridgeback é aquele pelo que cresce ao contrário em cima da coluna. Exatamente, em cima da coluna do rodésia, o pelo cresce invertido e o comecinho disso ele forma um pequeno espiral que a gente chama de crista. Então, a crista, o ridge dele que é o que dá a grande característica da raça e também a pelagem. Pelo curto, ele tem algumas tonalidades de marrom, horas mais claro, horas mais escuro. Depende muito, às vezes, a linhagem por onde você acaba buscando, mas basicamente a cor dele é marrom. Não, são cachorros maravilhosos, né? São muito bonitos. Agora, Ana, eu queria que você me falasse um pouquinho da sua família de quatro patas. Quantos são? Se eles moram aqui em São Paulo ou não? Hoje, são 18. 18. 18. Até o final do ano passado eram 20, mas infelizmente o tempo acaba vencendo a gente. Eu perdi dois mais velhinhos. Aliás, a minha turma de velhinhos é bem grande em casa. A gente estava outro dia conversando com ele e eu falei, amor, é difícil. Por mais que a gente seja criador, por mais que a gente... Eu sempre tive cães, pets ao meu redor. A gente nunca está... A gente fala que está pronto, que já passou, acostumou. Não, a gente nunca está. A gente sempre sofre da mesma forma. Da mesma forma, porque é um pedacinho da sua família que está indo embora. E hoje são 18. Tanto rodésians, quanto de raça não definida e outras raças que foram chegando. Eu sei que são muitos aí, mas você consegue falar alguns nomes para a gente aí? Porque todo mundo... Pode falar todos? Pode falar todos? Tem tempo? Tem tempo, tem tempo. Faz alguns para a gente, vai. Eu vou começar dos mais velhos, que não são rodésians ainda. O dólar, que é o nosso mais velhinho. O dólar, ele tem mais tempo do que o... Tem o tempo do hoje em dia. Eu resgatei ele no lixo no bairro do Bixiga. Era um filhotinho que tinha sido jogado no lixo. Caiu na frente da roda do meu carro. Dali, veio embora e ficou comigo até hoje. Ele parece... Você não fez um desenho antigo que chamava do Riquinho? Sim. Então, foi meu marido que acabou dando o nome para ele. E ficou. Porque é igual a ele. Está junto com a gente, bastante debilitado. Já tem 17 anos. Olha só. Depois, nós temos a Lulu, que é a grande companheira dele também. Essa, eu falo que escolheu a gente. Ela apareceu no portão da minha casa. Olha só. E não foi mais embora. Um que foi um dos últimos resgates que nós fizemos aqui, próximo da emissora, na Marquês de São Vicente, que é o tiozinho. Esse eu lembro até. Eu estava aqui até no dia. A gente conversou. Você falou que estava vindo para cá. Eu não ia ficar com ele, mas acabou ficando. Acabou ficando lá. Virou da família. E está bem. Está bem. Está bem, sim. Ele é um dos poucos que a gente tem problemas hoje de convivências com outros, por traumas que a gente percebeu que acabaram acontecendo. Mas a gente ainda vem, assim, trabalhando na socialização. Então, tem o dólar, tiozinho, a Lulu. Se eu contar a história de todos, a gente não vai terminar hoje aqui. Dólar, tiozinho, Lulu. Aí, nós temos o Tatuí, que é um Golden Retriever, que eu ganhei na época que meu filho ganhou. Ele está com a gente já há três anos. Três para quatro. Nós temos os Chihuahuas. A Ramona, Rodolfo, o Z, a Fanny, que eu ganhei de presente aqui na Record, no Família Record do Luiz Bate. Aí, nós temos os Rodésiens, que é o Troni, que é o mais velho. O Cauã, desculpa, a Anitta, que é mais velha que ele. Nós temos o Boris. Nós temos o Draco, a Diamante e a... Draco, Diamante e a Diva é mais velha. Ah, meu Deus do céu. Espera aqui. É normal, é normal. A gente fica assim também. É coisa de mãe, gente. A gente esquece os nomes. Esquece. Meu Deus do céu, esqueci o nome da minha filha. Eu vou lembrar. Ai, que vergonha. Enquanto isso, a gente continua. A Diva, o Capitão. Meu Deus. E é o que deu o nome de todos eles? São muitos. Os meus também a gente fica assim, baralha, né? Não, mas é que é o seu nome de todo mundo mesmo, gente. É assim... Não, é ter esmeralda que eu não posso esquecer. E por acaso, a neném que eu estou esquecendo é filhinha dela. Meu Deus. Estou inconformada. Agora preciso... Deixa eu entrar no meu celular que eu vou olhar as fotos e a gente vai dar rapidinho. Agora, Ana, eu sei que é uma quantidade grande, né? E esses cachorros, os grandes principalmente, comem bastante, né? São cães que comem bastante. Os pequenininhos, a gente consegue ali... Todos têm um belo apetite. Você tem um belo apetite. Mais ou menos quantos quilos de ração por mês ali que você gasta, que eles consomem? Uma média, assim. Eu sei que os grandes como os meus... Bom, vou te falar que eu não parei para fazer média ainda, mas se eu for fazer a conta dos rodésios, por exemplo, os machos, eles comem em média cada refeição, eles comem duas vezes por dia, entre 900 gramas e 1 quilo. Tá. As fêmeas, um pouco menos, 500, 600 gramas, depende muito da época do ano, questão da época de gestação, aí tudo muda um pouco... Bastante. O povo vai entregar de caminhão lá em casa a ração? É, imagino. Eu tenho um canto, um armário, que é muito saco de ração. É muito saco de ração, né? Bastante. E a gente não vai mais para saquinho pequeno, é tudo saco grande. É tudo saco grande. E a gente que tem cachorro, bastante cachorro, a gente sabe que dá trabalho, né? A gente precisa ter um tempo disponível para cuidar deles. Sim. E na hora do banho, porque eu sei que dá trabalho, você põe a mão na massa também e um banho demorado. Por mais que sejam de pelos curtos, pelo mais curto, dá um trabalho, né? Olha, a gente tem a maioria é de pelo curto, mas nós temos pelo longo também. Tem shampoo, condicionador, tem produto para todo mundo. É um verdadeiro salão de beleza, o pet shop que a gente montou em casa. Nós construímos uma parte para se tornar mais prática, tanto para a gente quanto para eles. Então, a gente fez um lugar para dar banho, onde tem uma escada que eles conseguem ter acesso sozinhos para poder entrar ali. Você imagina, 18 dando banho, não haja coluna para conseguir... Haja coluna, exatamente. Precisa ser bem prático. Então, a gente tem ali espaço, tem soprador, secador, muita toalha. Eu tenho, pelo menos assim, de tempos em tempos a gente vai trocando, mas 30 toalhas sempre prontas, porque é uma para botar a parte de baixo, outra parte de cima, fazer a primeira secagem e demora, às vezes, até dois dias para dar banho em todo mundo. Eu imagino, eu imagino, porque tem os malamutes lá. É mutirão! As meninas aqui, é, são dois dias. Se você estiver sozinho, dois dias. Se você estiver em dupla, você reduz aí para um dia. A gente consegue fazer num dia só. Não, mas é isso mesmo, você tem que ir dividindo, né? Não, você deve demorar muito mais com os malamutes. Então, esses ali, uma média de banho, demora umas duas horas e meia, três horas para cada cachorro, né? Então, é muito pena. É, porque o cachorro não pode ficar com a pele molhada, entre os dedinhos, tem que secar direito, dar uma olhada no ouvido, na orelha. É, porque às vezes o superficial parece que está seco, mas lá dentro é tudo ainda úmido, né? E isso pode causar o quê? Doenças, é desconforto, é mal-estar, é a saúde deles. Exatamente. E agora, Ana, agora me explica por que você escolheu o Rodésium para criar, né? Para realmente começar uma criação responsável aqui no Brasil. Inclusive, já fui lá no Canil da Ana, muito bem cuidado, os cachorros lindos. Um lugar muito aconchegante, né? Eles são muito felizes ali, né? Muito. Tanto eles quanto a gente. Acho que a pessoa mais feliz lá sou eu, porque tive a oportunidade de construir aquele espaço todo lá. A raça veio por conta do meu marido. Eu não conhecia e há alguns anos ele começou a me falar de uma raça africana, que era muito robusta, mas eu não levei muito, enfim, escutei, mas não levei muito em consideração que ele estava procurando aqui no Brasil, mas não encontrava a criador. Por coincidência em um trabalho, uma pessoa com quem eu estava trabalhando, ela tinha dois animais dessa raça, dois cães, e um dos machos dela tinha ninhada em outro canil. E ela falou, ah, eu tenho direito a um filhote e eu queria achar alguém que pudesse cuidar dele. Eu falei, está aqui. Está aqui. Bom, esse filhote estava no Rio de Janeiro. Eu falei, ah, meu Deus do céu, como é que eu faço para buscar no Rio de Janeiro agora? Vou falar para o Alexandre que eu vou buscar um cachorro no Rio de Janeiro e ele vai me matar. Aí, conversando com ele, ele falou, amor, achei um negócio, tenho um presente para você, você vai ficar... Quando eu falei que o cachorro estava no Rio, ele realmente quis brigar comigo. Quis brigar. Mas quando ele descobriu que era um rodésio, ele falou, tá bom, a gente dá um jeito e vai buscar. Vamos quando? Fomos buscar, aí chegou a Judite em casa, foi a minha primeira rodésio. Ela, a Judite nos deixou já há quase dois anos. Foi a partir dela que tudo começou. Primeiro, para ser um pet. Depois, meses depois, acho que uns quatro, cinco meses depois, quando eu cheguei no escritório, tinha outro filhote lá dentro. Aí veio o Olavinho, que é o nosso primeiro macho. Foi assim que tudo começou. E ele está com vocês ainda, né? Não, ele já partiu também, velhinho. E os dois tiveram a nossa primeira ninhada, da onde veio a Anitta, que está com a gente até hoje, ainda a nossa jovem senhora, de quase 13 anos de idade, e que está ótima também. Aliás, está sendo uma grande surpresa, porque é uma raça que vai até seus 12, 14 anos no máximo, mas ali a partir dos 10, 11 anos, começa a apresentar alguma coisinha ou outra e ela está assim, falou que uma jovem senhora enxutíssima. E está bem demais. Muito bem, muito bem. E, Ana, quais são as características dessa raça, assim, para o pessoal saber, né? A gente sabe que é um cachorro de grande porte. É, ele é considerado um cão de grande porte, não de super, porque o macho, ele pode chegar até 45 quilos, a fêmea até entre seus 39 e 41 quilos. São cães de origem para de caça. Eles são cães que trabalham em matilha, em grupo mesmo. E aquela história da matilha, eles sempre encontram e escolhem um líder, ou pela força, ou por alguma situação de convivência ali, mas normalmente é pela força. E isso eu já pude presenciar com a nossa turminha toda lá. São cães extremamente fiéis. São excelentes cães para ter junto com crianças. São ótimos. São muito fáceis de você ensinar, colocar a rotina da casa ali, de personalidade maravilhosa, extremamente carinhosos. E são cães, por exemplo, outro dia a gente estava até conversando um pouco sobre a questão de latir. Eu falo que quando um rodésio late, você precisa dar uma checada porque alguma coisa errada tem. Que ele não é um cão que fica latindo por qualquer coisa. Faz muita festa. É um cão com muita energia, muita energia mesmo. Precisa de espaço. E é um dos cães de maior velocidade que você encontra entre as raças. Não é um cão de corrida, mas ele é muito rápido. Que legal. É um cachorro realmente muito forte, né? Você vê que é um cachorro bem forte, bem robusto. E teve uma cadela para você que foi muito especial, que foi a Esmeralda, né? Uma cadela que foi uma das primeiras ali, né? A Esmeralda, na verdade, ela foi a última das nossas meninas que nós, como criadores, a maioria das pessoas acha que você tem, assim, linhada uma atrás da outra. No nosso caso, um pouco diferente. Nós somos criadores hoje que começou por um hobby que se transformou, de uma certa forma, em trabalho, paixão, mas porque a gente soube que dali eu poderia tirar proveito para ajudar outros também. Então, foi assim que tudo começou. E a Esmeralda, ela é filha do trono de um dos nossos grandes campeões, um cão que nós trouxemos da Rússia. E quando ela chegou num momento que a gente estava escolhendo, a gente tem filhotes a cada dois, três, até quatro anos, a gente já teve intervalos ali. E fazia, já tinha três anos que a gente estava esperando escolher uma das meninas para ter uma ninhada. E aí a gente não sabia quem seria. E aí quando a gente fala, poxa, a Esmeralda é uma personalidade ótima, o pai é incrível, é fofo. Ele não sabe, ele não tem noção do tamanho dele. Aliás, isso é uma das coisas do Rodésia, ele é muito estabanado. Acho que é um chihuahua, né? Eles têm a certeza absoluta que são chihuahuas. Porque a energia, a felicidade deles é muito grande. E aí nós resolvemos cruzar a Esmeralda. Quando a gente descobriu que ela teve, eu estava com a gestação confirmada, a gente começou a fazer uma tentativa de contagem por ultrassom para saber quantos filhotes eram. Cinco, seis, e a gente rezando, falava, por favor, que sejam poucos filhotes para ser fácil para ela. Porque a gente sabe, quanto mais filhotes, não é só questão da hora do parto. Mas depois... Exaustivo depois daquela. É muito, é muito. São dez criancinhas ali, dez filhotinhos precisando de atenção, de mamar, de limpeza. E a cadela sofre. E a gente lá em casa, assim, a gente divide o serviço. Nunca deixei nenhuma delas sozinha. Só que a Esmeralda, diferente das duas anteriores, eu realmente pude estar presente. Porque algumas, às vezes, não deram sinal de quando ia nascer. E a minha Esmeralda caiu de eu estar em casa por conta da pandemia, por conta do isolamento, nós estávamos mais presentes. Inclusive, a gente está passando esse vídeo agora para a galera assistir. Ela me deu um susto. Ela me deu um sustinho, sim. Foi um sustinho. É um momento muito emocionante, né? Ai, muito, muito, muito mesmo. Como a gente não sabia exatamente quantos filhotes eram e o trabalho de parto dela estava demorando um pouquinho, a gente começou a ficar receoso. Nasceram dois, alguns estavam sendo invertidos e aí virou aquela confusão e aí começou a demorar. Porque tem um tempo, mais ou menos, um intervalinho ali para poder ser de um para o outro. O Leandro, que está ali aparecendo junto comigo na imagem, eu falo que, assim, todos os meus cachorros me trocam por ele. É mesmo? É, pai também da turma toda ali. É seu braço direito ali para ajudar. O Leandro veio também trabalhar junto com a gente. Depois você mostrou um grande apaixonado. Estuda veterinária. Fez curso de auxiliar de enfermagem. Hoje é um grande especialista também da raça. Já praticou o trabalho como handler também. Então, assim, vem fazendo muitas coisas. E quando começou a demorar, a gente ficou um pouco aflito ali na hora. E aí nós olhamos um para o outro e falamos assim, quer saber de uma coisa? Não é aqui. Parte nasceu em casa, parte nasceu na clínica. Todos de forma natural. Tudo natural. Mas foi com emoção, viu? Foi com emoção. Hora de um... Tadinho, o pessoal da clínica, a gente chegou de madrugada lá. A gente foi entrando dentro do centro cirúrgico e tudo. Eles estavam lá e não estavam entendendo o que estava acontecendo. Não estavam entendendo. Porque normalmente a gente, tutores, não entram nessa parte. Gente, eu fui entrando com tudo. Assim, não deu nem tempo. Eu sou mãe também aqui. Vou entrar e quero participar. E para você foi uma experiência incrível, né? Foi, foi sim. E ela foi maravilhosa. Maravilhosa. Foi engraçado porque eu entrei com a cestinha com cinco e saí com a cestinha com dez. E ela ia assim, nasceu e ela ia cuidando de um por um. E ela contava. Foi muito legal isso. Foi a primeira ninhada dela, né? Primeira e única também. E única também. Única também. Única ninhada dela, a gente decidiu também, porque querendo ou não, é desgaste, desgaste físico. Ela está ótima, voltou para a pista agora também. O filho dela já está indo para a pista, o Draco, já está indo super bem. Vai fazer agora o primeiro campeonato internacional no próximo mês. E quando eles nasceram, eu falei, bom, a gente agora vai fazer revezamento. E a gente faz isso com todas, todos os filhotes quando nascem. E o que é esse revezamento? Neném não tem que mamar de três em três horas? Sim. Com o filhote é a mesma coisa. Agora pensa fazer isso com dez. Aí mamaram os dez. Tem que limpar os dez para fazer xixi e cocô. Tem que fazer tudo. E a mãe não dá conta, fica cansada. Então a gente revezava. E a pessoa até chama a atenção. Fala, nossa, a Ana dormiu com o cachorro. Sim. Tem que dormir, né? Colchão, travesseiro, edredom, tudo junto. Ela dormia na minha cama, por que que eu não vou dormir na cama dela? Exato, nesse momento que ela tanto precisa, né? Então a gente revezava. Eu, Leandro, o Luiz Felipe, que também é estudante de veterinária, é um amigo nosso que trabalhou com a gente fazendo estágio na época. Então a gente acaba se revezando os três. Que legal, que legal. Muito legal. Uma experiência única que eu também já tive a oportunidade de ter com os meus ali. E é muito bacana, né? A gente ver o nosso pet ali cuidando dos filhotes. É lindo, é lindo. É uma experiência muito legal. E agora, Ana, o que que precisa de estrutura para um criador responsável ter para conseguir cuidar desses animais? Porque dá trabalho e a gente precisa dar uma qualidade de vida, né? Muito, muito mesmo. Eu já vi inúmeras reportagens e lugares que pessoas que se denominam criadores, e eu não posso admitir que um criador sério use um serzinho de uma forma tão cruel, sem dar os cuidados mínimos, básicos. Saúde, você ter espaço físico para aquele animal ter uma convivência social bacana. Eu não estou falando de você ter, ah, o bichinho vai ficar no espaço de 40 por 40. A gente já viu casos assim. Então, assim, precisa ter espaço físico, precisa ter disposição, saber que aquele bichinho não é uma máquina de procriação. Isso eu acho que é fundamental se falar. Eu não julgo criadores que trabalham, fazem disso no mercado, mas criadores, existem muitos conscientes que fazem trabalhos lindos, muito responsáveis de verdade. Mas, realmente, assim, é um empenho muito grande. Você dedica muito tempo e você criar uma estrutura com alimentação adequada, com estrutura quando os filhotes chegam, porque a mãe precisa de atenção, é cuidado veterinário. Eu sei porque a gente tem um custo mensal bem grande, não só com ração ou com limpeza, assepsia. Tudo tem que estar limpo. Saber dos cuidadosos. Cada raça tem uma necessidade, tem um tamanho. Então, assim, você tem que entender e conhecer. A gente começou como hobby, mas aí, quando a gente percebeu que, por conta da pista, de levar isso profissionalmente e cuidar da raça, a gente poderia beneficiar outros. Foi assim que começaram a aparecer também os patrocínios e grandes parceiros que hoje nos ajudam com trabalho com outras ONGs, levando comida, levando bem-estar, levando saúde. Os meus resgatados, resgatados que eu tirei da rua e depois consegui novos tutores. Então, assim, é uma corrente bacana que vai se formando e a gente acabou se beneficiando disso, sim. Que legal. Então, sua criação consegue ajudar outros cachorros, né? ONGs, isso que é legal falar. Porque, às vezes, a pessoa vê aquelas atrocidades na internet e acha que aquilo é uma criação. Mas não é. Aquilo é uma criação fundida. Não, não, não. Então, nem pode falar. Eu falo que, assim, aí você está falando, nem bicho faz isso com outro ser. Exatamente. São realmente monstros, pessoas más, egoístas. Que têm algum problema, né? Que realmente querem tirar vantagem da vida de um serzinho tão indefeso. Graças a Deus, cada vez mais a gente vem trabalhando aí para poder ter a consciência das pessoas. E, assim, quanto mais... E todo mundo precisa cobrar. Quando você vai buscar um bichinho, você tem que saber. É bom você entender, ir conhecer onde esse bichinho nasceu para poder saber o porquê é certo ou não. Conhecer os pais também é importante, né? Sim, super importante. Super importante. Legal. Agora, Ana, vamos fazer um top 3 aí. Por que uma pessoa deve procurar um cachorro de certa raça? Porque, às vezes, a pessoa mora em um apartamento e quer ter um cachorro grande e ela sabe que vai precisar sair mais vezes. Será que ela pode, não pode? Fazer um top 3 aí, motivos para essas pessoas. Eu vou falar tanto para aqueles que querem adquirir um cão de raça ou adotar um cão de raça não definido. Eu acho que isso vale para todos. É uma regra que todo mundo deve levar em consideração. Primeira coisa, por favor, não traz um cachorrinho pet para a sua casa por moda, por achar que, ai, que bonitinho, filhotinho, todo filhote cresce. Então, assim, você tem que ter, sim, disponibilidade de presença, de atenção, de carinho, saber que é você que é responsável pela educação. Ai, o cachorrinho comeu um negócio, ele fez xixi, não. Desculpa, a culpa é sua, a culpa é do tutor, porque não ensinou direito. Muita gente briga comigo, mas eu particularmente acho isso. Então, saber da sua disponibilidade, seu espaço físico, conversar com a família. Você mora sozinho, você é casado, tem filhos, porque existem algumas características do espaço que também ajudam na hora de escolher. Cachorro grande, gente, algumas raças não combinam com o apartamento. Rodésia, eu estou falando isso de, assim, eu tentei, briguei com o meu marido, falei, não, a Judite é boazinha, ela é uma lady. Não é só por índole, por comportamento, eles precisam de espaço, eles precisam correr. Passeio todo dia, duas vezes por dia, não é o suficiente. São cães de muita energia, rápidos, querem brincar, brincadeira de quatro, cinco, Rodésia juntos, às vezes, você acha que eles estão brigando, é uma rosnação só que você fala, nossa, é verdadeiro leão, né? São brutos, né? São brutos, mas faz parte, eles são desse jeito, então precisam de espaço. E isso vale para o Rodésia, para o Golden, para o Rottweiler, para o Pitbull, para todos os cães de grande, malamute. Também, exatamente. Malamute não combina com o apartamento. Não combina. E muita gente me pergunta, tem como criar? A gente fala isso, a gente nunca indica, né? Porque eles precisam de espaço para correr, não é o suficiente dois passeios por dia, né? Não, não é suficiente. Então, assim, a questão física, tempo e também saber que aquilo é, sim, um custo financeiro. Vai entrar no seu orçamento e não adianta você reclamar depois, porque é ração, é veterinário, são vacinas, termífugo, antiparasitário, para pulga, carrapato, todas aquelas outras coisas. Ah, mas eu moro na cidade grande. Também precisa, para cuidar dele e para cuidar de você, porque algumas coisas que, às vezes, eles podem carregar, também fazem mal para a gente. Pode, exatamente. E nós somos tutores, a responsabilidade é nossa. Então, assim, tem que estar pronto para isso e não achar que depois aquilo ali é só um copo velho, um copo que quebrou, que pode jogar no lixo e pronto. Exatamente. Infelizmente, a gente vê cada coisa por aí, mas... Ai, coisas horrorosas. Eu sei porque eu pego muito estrada, hoje nós temos residência dividida entre São Paulo e Itu e eu fico mal, muitas vezes, com o que a gente acaba presenciando na rodovia. Antigamente, as pessoas acabavam abandonando do lado direito da rodovia, no acostamento, onde a gente dava a possibilidade de parar o carro para resgatar. Cada vez mais eu vejo animais sendo jogados na pista central, realmente, para morrerem ali. Eu sei porque eu presenciei duas vezes isso e a gente tem que ter a responsabilidade de falar assim, poxa, eu quero parar, mas é perigoso porque está vindo um caminhão atrás, está vindo... Você não consegue muitas vezes. Exatamente. E quando você tem a chance de parar, já é tarde demais. É bem difícil. É bem complicado, é bem complicado. Mas agora a gente tem um vídeo aqui muito legal da Ilane Michele, que ela tem uma dúvida e ela manda um vídeo para a gente assistir. Vamos ver. Oi, Aninha. Oi, Julinho. Tudo bem com vocês? Olha só, eu estou com três fofos aqui da minha vida e a minha pergunta para a Ana é a pergunta que não quer calar, Brasil. Gente, eu tenho muita dificuldade de verdade quando eles fazem xixi nos meus tapetes. Eu tenho muitos tapetes aqui em casa. e eu sei que essa pergunta parece ser um pouquinho óbvia e básica enquanto se trata de pets. Mas, Ana, eu sei que vocês têm muitos pets e sei que você tem tapetes também, meu amor. Como você faz? Por que eu estou te perguntando? Tem um casal de amigos que o cachorrinho deles fica o dia inteirinho de fraldas. Seria saudável deixar o cachorrinho de fralda? Eu posso começar a responder da história da fralda? Pode falar, porque eu fiquei chocada. Pode falar a verdade, gente, porque cachorro não é para andar de fralda? Você ser humano anda de fralda o tempo todo? Fralda é coisa de bebê que acabou de nascer que não aprendeu a fazer xixi ainda na privada? Cachorro não, né? Exatamente. Errado. E pode ser até prejudicial para a saúde dele. Com certeza. Olha, eu não sou veterinária, Julinho, mas assim, imagina eu ficar correndo o tempo todo. Fongo, micose, isso e aquilo, problemas de pele, dermatite, eu já comecei a imaginar um monte de coisa fora do desconforto do bichinho. Para o ser humano resolver o problema. Nossa, Elayne, primeira coisa, fala para essa pessoa conhecida sua que não é para botar bichinho de fralda assim, não é certo, é errado. Com relação aos tapetes, eu tive que fazer uma escolha na vida. Cachorro ou tapete. Ou tapete, exatamente. Por quê? Se eu tivesse apenas um cãozinho, você consegue ensinar, só que eu tenho muitos. E aí, às vezes eu ia assim, rola pirraça, rola, rola marcação de território, rola, e a gente tem que ir lá ensinar velhos, novinhos, não importa. Então, e aí tem o marido que briga também, você fala, ai, que desgaste. Eu falei assim, quer saber de uma coisa? Sai mais barato não ter tapete em casa. E a verdade é essa, boa parte da minha casa não tem tapete. É de piso frio para ficar mais fácil para limpar também. Lógico, que a gente ensina os bichinhos a não fazerem as coisas, mas, infelizmente, é tudo que tem superfície que consegue manter cheirinho, acaba sendo um atrativo maior para eles ali, ainda mais os meninos, apesar das minhas meninas também, às vezes, quando tem uma outra que é meio folgada. Então, eu acabei escolhendo por conta disso. Tapete eu tenho no quarto, tenho outros lugares, que aí a gente tem um controle maior. para poder ter eles por perto, a gente faz algumas escolhas. Mas tenho muitos sofás, graças a Deus, nenhum deles carimbado. A gente acaba ensinando, mas tapete é um atrativo. É um atrativo. É muito mais forte do que eles, eu acho. Eles veem aquele tapete e falam, vou carimbar ali. E quando filhote, então, gente, não sei se aquilo faz uma cosquinha, se rola um negócio, fica numa felicidade, vê aquele tapete, pá, aí fala assim, ai. E não vai dar bronca, né? Você vê, você fala, só uma vez. A gente dá bronca, viu? É que tem a bronca certa e depois a gente tem a bronca errada. A bronca errada. Também isso, né? Que é mais comum, né? É. Mas aí, para poder fazer todo mundo ficar feliz, sem tapete. Sem tapete. Então, Elane, eu sei que você tem um tapete maravilhoso na sua sala e essas três coisinhas fofas que estavam no seu colo, infelizmente, não vai ter como, assim, só quando você estiver junto com eles. Deixa a sala isolada onde tiver o tapete e só leva eles com você quando você estiver por perto, a casa dá vontade e aí pode rolar um xixi. Um xixizinho ali, né? Eles gostam do tapete mesmo. Mas a gente agora, Ana, tem duas perguntas aqui de internautas que mandaram para você. Vou ler aqui, hein? Tá bom. O Jorge Demetrio mandou, o que é pedigree? A palavra pedigree, exatamente o que ela significa, eu não consigo te falar agora, mas como criador eu vejo que é, primeiro, o histórico genético daquele indivíduo, família, assim como a gente também tem toda a nossa história de parentes, vó, avô, bisavó, bisavô, para os cães também segue isso. E todas as raças, elas têm uma origem, ou porque são puras, que realmente nasceram, já são, assim, históricas, ou por conta também de algumas raças que acabaram sendo misturadas e deram origem a uma nova raça. Então, aí sim, você tem esse documento que dá o pedigree do animal. Legal. Eu acho que é isso, né? É isso, exatamente isso. Lá tem toda a árvore genealógica do animal, avô, avô, bisavô, né? Então, você sabe a procedência desse animal e a linhagem, né? E aí, esses cachorros, você já sabe de onde eles vieram, os pais são campeões, também tem lá embaixo também a nomenclatura. Sim, tem tudo ali. É basicamente um... E eu acho legal as pessoas que querem buscar aí alguma raça específica, sempre se preocupar, sim, com o pedigree. Por quê? Ali no pedigree, você consegue ter acesso à história de quem está lá para trás. Você conheceu o filhotinho, aí você conheceu a mãe, você conheceu o pai. Mas é legal entender lá para trás. Teve algum parente que teve cruzamento ali no meio? Isso pode significar algum problema no futuro, nas próximas gerações, ou de doenças, ou de comportamento. Quanto mais o criador for cauteloso e principalmente responsável nisso, melhor as novas gerações. Porque você sempre vai ter animais dóceis, com as características originais daquela raça. Por isso que muitas raças aqui no Brasil, a gente fala assim, nossa, sumiu essa raça, né? Porque foi acontecendo exatamente isso, cruzamentos errados, onde as pessoas foram dizendo, ah, não, mas esse cachorro eu não quero mais porque ele faz isso ou aquilo, eu não quero mais. E assim acaba estragando a raça. Exatamente. Então tem a importância do pedigree para você saber de onde ele veio e a história dele por trás. Quem você está levando para casa, quem vai cuidar da sua família, quem vai ser o melhor amigo do seu filho, tem tudo isso. Tem tudo isso. Temos mais uma pergunta aqui. A Janaína Nunes perguntou, Ana, como é ser criadora e se você tem cachorro para parir? Como funciona? Acho que ela deve... Ah, você tem que virar de disposição. É. Ser criadora, eu acho que vem em segundo lugar para mim. Primeiro, eu tenho uma família de cães que hoje me ajuda a cuidar de todo mundo em casa. Começou com os cães de raça, com os rodeses, ajudando a trazer sustento também para os outros. Mas por incrível que pareça, os de raça não definida hoje trabalham muito mais. Também se tornaram modelos de alguns lugares. Então assim, todo mundo entrou no samba, todo mundo se ajuda. Não só por conta de quem está em casa, mas por conta daqueles que não têm e precisam também. Tanto que hoje eu me associei a uma instituição que ajuda cães de diversos lugares com deficiência física, cães mais velhos. Tem um centro de treinamento para cães guia. Então assim, uma coisa vai puxando a outra e a gente vai ajudando a todo mundo. E eu não comercializo os meus filhotes. Isso é uma outra coisa que me perguntam muito. Por opção nossa. Eu não ganho dinheiro vendendo filhotes. O que eu busco sempre são tutores responsáveis, que eu mantenho contato com praticamente 100% deles, com outros criadores responsáveis também, que assim como a gente, tem o mesmo tipo de tratamento, responsabilidade, carinho, que a gente acaba conhecendo nos campeonatos, nas convivências. Então assim, a gente escolhe. Até eu estou na letra D do Draco, Diamante, e Diana, que agora eu lembrei do nome que estava esquecendo. A Diana. A Diana. Porque é no alfabeto a ninhada do meu canil. São quase 16 anos e foram poucas ninhadas mesmo. Então assim, hoje eu não tenho nenhum filhote à disposição, mas pode ter certeza. Se você é uma pessoa responsável e daqui uns dois ou três anos me mandar mensagem lá no direct, quem sabe a gente não converse, mas eu vou fazer entrevista. Vai fazer entrevista. Nossa! Entrevista. Até cães que eu resgato na rua, eu não vou dando para o primeiro, que aí eu quero um cachorrinho. Isso é muito importante, né? É assim, quero conhecer, vem aqui na minha casa, vamos conversar. Como é que é a sua casa? Começa a perguntar um monte de coisa. Tanto que por isso que o tiozinho ficou comigo. Começaram as entrevistas, eu e o Leandro, foram perguntando. Um dia ele falou assim, Ana, essa pessoa que veio aqui, acho que ela só queria conhecer você, porque ela falou que o cachorro ia para a casa da mãe dela. Não vai junto. É, não dá. Ah, essa da outra aqui, não mora em apartamento, não vai ter lugar para ela. Ah, essa daqui, não senti muita... E assim vai indo. Até eu ter certeza. Porque se eu for irresponsável, se eu não cuidar, não zelar pelo cuidado dele, ele pode voltar para a rua de novo, pode ser abandonado de novo, pode passar por maus tratos. E tantas coisas que não são mais necessárias. Exatamente. Então tem todos esses cuidados. Não é fácil ser criador não, viu? Não, não é fácil ser criador, não é fácil cuidar desses bichinhos, não é fácil ser uma pessoa doida que acaba correndo no meio da rodovia, dos lugares para resgatar os bichinhos, porque sim, a gente passa por alguns perrengues. Não necessariamente só com eles, mas com as outras pessoas também. Eu inclusive já enfrentei problema por buscar tutores na internet, com o centro... Teve uma cidade que veio o pessoal de Zoonose, assim, você não pode fazer isso. Eu falei, tá, mas vocês vão me ajudar? Não, quando os cães vêm aqui e não têm para onde ir, eles são sacrificados. Eu falei, você vai brigar comigo, então eu vou brigar com você. Exatamente. Aí já briguei com muita gente por conta disso, já. Cada cidade, infelizmente, é uma regra. Cada estado, a regra muda também. Exatamente. Ana, eu queria te agradecer muito por ter vindo aqui hoje. Foi super legal a conversa, você esclareceu muito sobre o Rodésio. E eu sei da sua criação, que você ama os animais. Muito, muito mesmo. É uma criação muito diferenciada, né? A gente pode perceber. Fiquei muito feliz. Muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigada, muito obrigada. E espero que vocês tenham gostado. Eu acho que muita gente aí ficou bem choricida, viu? Ó, da próxima vez, posso trazer um Rodésio aqui? Com certeza, já está convidada. Eu tenho alguns que são exibidos. Tem, assim, aqueles que se eu trouxer, eles vão desmontar todas as câmeras. Mas eu também tenho aqueles que são... Que é mais comportado, pô. Não, eles são, na verdade, exibidos. Exibidos. Que é assim que a gente escolhe quem vai pra pista. Não é aquele que é o mais bonito, só o mais bonito, ou que tem os detalhes da raça. É o que gosta de ir pra lá, né? É o que gosta. Por isso que o Draco, que é o nosso filhote agora, gente, esse é uma figurinha. Ele vai feliz, vai felizão. Tanto que, às vezes, o juiz acaba entrando no embalo dele. É dessa forma. Ele tá convidado, então. Da próxima você traz ele. Fechou. Fechado? Obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado muito. Muito obrigado por ter vindo. E aí, galera, vocês gostaram do tema de hoje? Vocês sabem que aqui no Quatro Patas, toda semana, a gente traz um tema novo. Se você gostou, compartilha com os amigos, familiares, no R7, Play Plus e outras plataformas digitais. E em breve, semana que vem, a gente tá aqui com outro tema muito legal pra você. Valeu e até lá.